Bom dia, Curioso César de Plantão. Aqui eu falo do Curioso Plantão, que se é aqui na Homem da Ferretagem. E o quadro de ouço é respeito às redes sociais, que é bom para quem está estudando no concurso público e conhecimentos serais também. E a rede social de ouço é o MSN. Então vamos para a finita. Bom dia, Curioso César de Plantão. Aqui eu falo do Curioso Plantão, que se é aqui na Homem da Ferretagem. E o quadro de ouço é respeito às redes sociais, que é bom para quem está estudando no concurso público e conhecimentos serais também. E a rede social de ouço é o MSN. Então vamos para a finita.